Você quer mudar de vida? Tem certeza? Então assista esse vídeo até o final que eu vou ensinar você a mudar de vida importando, beleza? Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Quem vos fala é Thiago do canal Brand Vlogs. Olha, tem um período assim da semana que eu tô sem postar vídeo porque assim, tá chegando muito serviço na minha loja e eu não tô dando conta o suficiente pra gravar vídeo pra vocês. Mas essa semana eu estou preparando cada vídeo especial que você não pode perder de jeito nenhum, de jeito nenhum mesmo. Olha, tem um vídeo que eu vou lançar aí que eu comprei vinte e poucos mil reais de notebook aqui pra loja. Vou mostrar pra vocês os meus equipamentos, os notebooks que eu comprei pra ganhar dinheiro mesmo, então você não pode perder esse vídeo. É o seguinte, neste vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês sobre essa importação que eu fiz. foi da UgetU, comprei nos Estados Unidos, tá aqui o pacote, beleza? Não fui taxado, não fui taxado. Aí você vai dizer, ô Thiago, como é que você fez a declaração? Como é que você declarou lá que você não foi taxado? Pois é, eu vou ensinar tudo nesse vídeo, então você tem que ficar no vídeo até o final porque eu vou ensinar tudo que eu fiz pra vocês sobre essa importação. Não paguei taxa, lembrando pra vocês. Então galera, quem tá gostando desse vídeo, desse conteúdo, deixa seu like e compartilha pra aquele amigo seu que tá precisando investir, importar, tá precisando ganhar aquela graninha extra e é possível se mudar de vida. Aqui estou ganhando mais de 100% de lucro em cima desses produtos. Então não perca esse vídeo, não fique de fora dessa. Eu fiz um grupo no WhatsApp, onde lá somos uma comunidade que ajudamos todos. Compartilhamos experiências, compartilhamos alguns fornecedores, ajudamos, incentivamos, motivamos uns aos outros. É um grupo de comerciantes. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você quiser participar. É só clicar, é gratuito. Ainda temos vagas pra vocês. Não paga nada, você entra lá, participa, conversa, interage com a galera. É muito bom, vou deixar também aqui o Instagram da minha loja, caso você quiser seguir, tá passando agora aí o Instagram da minha loja. Siga meu Instagram, porque você vai ter várias dicas. E é isso galera, vamos pro vídeo, porque o vídeo tá bom demais! Bem pessoal, tá aqui a embalagem. Você vai fazer agora a abertura junto comigo, todos vocês aí. Essa embalagem eu terceirizei da redirecionadora da UgetU. Eu recomendo pra vocês, vocês utilizarem a UgetU. Apesar que a UgetU tá passando por alguns problemas, de funcionário. Tive alguns probleminhas no começo do vídeo com a UgetU, mas meu problema foi solucionado. Tive uma surpresa muito grande, porque eu fiz um vídeo falando sobre a UgetU. Por incrível que pareça, a repercussão foi muito boa, que chegou aos olhos de Paulo. Paulo que é o dono da UgetU. E Paulo, depois de três dias, me ligou dos Estados Unidos, recebeu a ligação 10 horas da noite. E quando eu percebi, foi Paulo falando comigo, esclarecendo, explicando o problema que ele está passando pela empresa UgetU. E eu entendi o lado dele, a situação. Foram de dois iPhones que eu comprei na loja dele lá, e eles tinham colocado um no meu estoque. Mas assim, foi solucionado, eles devolveram o valor, tudo direitinho. Paulo tá de parabéns pela empresa UgetU. Tá aqui minha encomenda, bem embaladinho, tudo direitinho. Vou fazer um box agora. E recomendo sim a empresa UgetU pra vocês utilizarem aí, beleza? O UgetU tá de parabéns. Vou logo dizer pra vocês uma coisa muito importante aqui, que vocês vão estar me falando aí, Tiago, quanto é que você declarou, Tiago? Tiago, como é que você não foi taxado, Tiago? Olha, pra ser taxado, é muita sorte. Muita sorte mesmo. Porém, existem algumas técnicas que vocês podem fazer. Quais são as técnicas? É você especificar o seu produto, o que tem dentro realmente, e você colocar os valores intermediários dos produtos que podem ser. Necessariamente você não vai comprar um iPhone de mil reais e colocar 15 dólares. Pronto, vai passar no scanner lá, o fiscal vai ver que você não tá comprando um aparelho de 15 dólares. Então vou mostrar pra vocês aqui as palavras que eu coloco e que eu não fui taxado. Então caso você quiser pegar essas dicas, pegue essas dicas que essas palavras aqui podem ajudar vocês a não serem taxados também. Aqui dentro dessa embalagem tem dois iPhones 8 e tem também uma quantidade de SSD que peguei de lá do eBay. Então vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz a minha declaração. Tá bem aqui na etiqueta, ó. Eu que fiz a declaração. Olha só, eu coloquei dois iPhones. Tá aqui dois iPhones. Viu, pessoal? Olha como é que eu escrevei. Eu escrevi Cellfone. Cellfone. Aqui eu especifiquei cada um por 39 dólares e 85. Beleza? Esse valor aqui deu média de quase 80 dólares, né? Pronto. Já ultrapassei os 50 dólares. Aqui embaixo foi o SSD que eu importei. Viu, galera? É uma dica muito importante isso aqui, pra você saber o que você especifica. E aqui eu coloquei o valor de cada SSD, 2.33 dólares. Quando você for declarar qualquer produto seu, sempre tente colocar os valores das últimas casas decimais aqui, ó. Valores quebrados, viu? Porque se você coloca valores inteiros, ajuda muito a você ser taxado e descobrir que realmente não é aquele valor. É mais ou menos isso aí mesmo. 39,85 dólares. Então, centavos, por exemplo. Mas isso me ajudou, provavelmente, a não ser taxado. Tive sorte? Tive sim, porque vai do dia que o fiscal tá lá de bom humor, viu minha embalagem aqui e não me taxou. Então, aqui é uma dica muito importante que eu deixo pra vocês. Se quiserem seguir esse espaço, sigam. Tanto que eu comprei um curso aí da US Closer e me estudou muito bem como é que eu faço as minhas importações. E o sonho de cada importador é ser taxado no declarado. Graças a Deus e ainda bem que nesse produto aqui eu não fui taxado e minha margem de lucro vai, ó, subir muito mais. Então, vamos agora abrir esse produto. Já expliquei a vocês como que eu fiz minha declaração. E esse produto demorou pra chegar pra mim em média de 22 a 25 dias. Esse produto aqui. Tá aqui o código de rastreamento, caso vocês quiserem ver aí o tempo. Aqui o código de rastreamento pra vocês, viu? Caso vocês quiserem ver. E vamos lá pro inbox. Inbox que todo mundo gosta de ver, né, galera? Essa embalagem aqui pelo GetU é uma redirecionadora que ela cuida de todos os seus produtos lá nos Estados Unidos. Você ganha uma suíte e na hora de você enviar o seu produto pra você, você pode querer uma embalagem dessa. Eu sempre peço uma embalagem dessa pra fechar a caixa, porque sabe como é os correios, né? Vai que essa caixa mole e estraga tudo a que tá aqui dentro. Então, se você já sabe importar, já conhece o GetU, recomendo você pedir aqui um plástico pra você forrar a sua embalagem. Pra não ter risco nenhum de danificar a sua embalagem e acabar estragando os produtos aqui dentro. Vamos ver se tá tudo certinho aqui. Eu vou falar o preço que eu paguei em cada iPhone. E vou falar também o preço que eu paguei em cada SSD. Lembrando que SSD é o cargo-chefe aqui na minha loja, viu? São dos produtos que eu mais vendo. Aqui embalagem. Olha, isso aqui são os produtos que ele coloca aqui pra não balançar, né? Não estragar. Vou tirar aqui. Olha. Hum! Tá cheirosinho, né? Cheiro de perfume, né? E veio com perfume ainda, viu, galera? Ó, um SSD aqui, ó. A data original. Aí você vai falar, Thiago, quanto é que você pagou em cada SSD desse? Galera, paguei muito barato. Aqui no Brasil, cada SSD desse aqui deve estar custando em média de R$170 a R$180. Isso aqui eu paguei, pessoal, R$100, beleza? R$100. Fora que eu não fui taxado, né? Tá aqui. 2, 3, 4, 5, isso é de 120GB. 6, 7, 7 SSDs. Isso mesmo que eu pedi, 7. E parece que eles colocaram um perfumezinho aqui dentro. Ficou bacana, hein? Olha, aqui é um carregador de um iPhone. Solicitei. Aqui os preciososinhos, que nós vamos ganhar um lucro muito bom. Outro carregador aqui de outro iPhone. Aqui não tem mais nada, viu, pessoal? Não tem mais nada. Deixa eu pegar esses títulos aqui e botar pra cá. Agora vamos ver aqui os iPhones. Isso aí, galera. Os iPhones. Daí os iPhones. Vamos ver aqui o primeiro. Olha, pessoal. Esse iPhone 8, minha margem de lucro aqui nesse iPhone vai ser praticamente de 100%. Peguei esse iPhone aqui e paguei R$890. E um iPhone desse aqui hoje no Brasil deve estar custando em torno de R$1.700 a R$1.600. Até R$1.900 você consegue vender. Olha o estado desse aparelho, pessoal. Olha o estado desse aparelho, pessoal. Tá novo, impecável, impecável, impecável. Aí você vai dizer, onde é que você comprou, Tiago? Vou fazer um vídeo explicando, mostrando onde é que eu pego, viu? Vocês estão muito curiosos pra saber. Continue acompanhando o meu canal que eu vou mostrar tudinho pra vocês aí. Olha só que iPhone lindo. Porreta. Primeiro iPhone aqui. Vamos agora ver o segundo iPhone. E o melhor de tudo é quando você compra e não é taxado. Já veio com película. De cá, veio com película? Não. Esse aqui já veio com película, viu? iPhone novinho. Olha só que perfeição. Esse aqui ainda tá bem mais novinho que o outro. Quer dizer, né? Tá praticamente bem novinho, né? Não tem detalhe nenhum, pessoal. Vou pegar os dois aqui pra mostrar pra vocês. Viu? Então, se você quer mudar de vida importando, é possível sim. Aqui é margem de lucro garantida, viu, pessoal? Garantida mesmo. Olha, pra vocês analisarem, viu? Vocês verem aqui, ó. O estado de cada um deles, viu? Olha. Não tem um arranhão. Você consegue ver um arranhão, hein, Sabrina? Não. Não. Só aqui embaixo que tem um pouquinho de marquinhas aqui. Agora vamos ligar aqui os dois. Lembrando que eu pago os testes a ele lá, né? Eles lá, eles testam os aparelhos. Acho que aqui tá descarregado. Esse aqui. Tá descarregado. O de cá também deve tá descarregado. Então, vou carregar os aparelhos aqui, né? Deixa eu botar aqui na carga. Coloquei no cabo aqui, pessoal. Pra vocês verem, ó. Tá carregando, porque ele veio descarregado, viu? Olha lá, ó. Tá carregando. Veio descarregado. Aqui também outro, ó. Bora ver se vai pegar carga. Ó lá. Tá carregando, porque vieram descarregados. Então, os iPhones já foram testados. Eu tenho um vídeo que eu paguei. Eu paguei exatamente 5 dólares pra testar esses aparelhos. Eu sei que eles estão bons, perfeitos. Mas só pra mostrar pra vocês aí que os iPhones estão funcionando. Viu, pessoal? Então é isso. O vídeo de hoje é esse, galera. Se você quer mudar de vida, se você quer importar, se você quer aprender a comprar dos Estados Unidos, de um fornecedor confiável, eu vou estar tudo ensinando isso aqui no canal. Vou estar preparando um vídeo melhor pra vocês. Aqui são um dos primeiros produtos que estão chegando pra mim. E tô entrando nesse ramo agora também, de comprar esses aparelhos importados. E assim, galera, minha experiência tá sendo excelente. Recomendo muito pra você que tá desempregado ou pra você que tá querendo investir o dinheiro em algo que você ganha até 100%. Tive muita sorte de não ser taxado. Expliquei a vocês aí como é que vocês colocam aí a declaração de vocês. Espero que vocês tenham boa sorte em tudo que vocês fizerem. Essa foi a dica de hoje. Quem gostou do canal, se inscreve. Vai estar me ajudando muito pra eu trazer também mais conteúdos pra vocês aqui nesse canal. Valeu? Um forte abraço. Boas vendas a todas. Fique com Deus e até o próximo vídeo. É nóis!